No estúdio do nosso programa, eu vou bater um papo com a Rafaela Ferreira. Boa tarde, Rafa. Gente, que honra ser comparada à Rita Lee. Pois é, eu faço, na verdade, né, Rafa? A Rita Lee, ela foi uma mulher muito à frente do seu tempo, né? Eu acho que eu me inspirei muito na Rita Lee, né? Eu tenho certeza que muitas gerações irão se inspirar na Rita Lee, pela coragem, né? Eu comparo você que é corajosa, eu com a minha história que sou corajosa, você que está aí do outro lado, que é corajosa, que vive o seu dia a dia, com esse mulherão que está indo embora hoje, fisicamente, porque espiritualmente, através da sua obra, ela vai ficar pra sempre. Pra sempre, né? Eu também me inspirei muito nela. De fato, a coragem que ela teve de desbravar e de ser tão irreverente, né? É, nos inspira muito, com certeza. Eu olhei muito pra Rita Lee e falei, nossa, se um dia eu chegar um pouquinho perto do que ela é... Acho que todas, né? É, é muito incrível. Hoje eu confesso pra vocês, assim, que o dia tá estranho, né? Sim. Tá diferente, tá com um clima diferente. A gente sabe que é o caminho, é um caminho inevitável pra todos nós, mas é muito difícil dizer adeus, é muito ruim dizer adeus, né? Ainda hoje a gente termina com uma homenagem aí pra Rita Lee, mais uma homenagem pra nossa Rita Lee. Ô, Rafa, então, você vai lançar um livro amanhã. Exatamente, ó. Eu trouxe ele aqui pra você ver. Como é que nasceu a ideia? Fala pra gente. Bem, começou em 2018. Eu comecei a ver que tinha um público ali muito cativo, muito querido e fiel, que conversava bastante sobre autoestima, sobre gordofobia, sobre empoderamento feminino, sobre realizar os próprios sonhos. E eu falei, ah, eu queria conseguir colocar tudo isso num lugar só, sabe? Contar uma história que reunisse todos esses pontos que as pessoas que me acompanham querem falar. E foi assim que eu comecei esse processo. No princípio, eu fiz autobiográfico, depois eu mudei de ideia, falei, não, vamos pra ficção mesmo. E isso me ajudou muito quando foi pra ficção, porque eu achei a idade, a voz da personagem, né? Que é a Giovana, ela tem 16 anos. E a Giovana, ela sempre foi uma criança gorda, ela sempre foi uma adolescente gorda, e ela não tinha questão nenhuma com isso. Só que aí as opiniões externas começam a aparecer e surge uma insegurança nela, né? E aí? Como é que vai ser isso? E ela encontra refúgio nas palavras, nas palavras dos textos que ela lê, dos vídeos que ela escreve, né? Ela roteiriza vídeos pra internet, porque a Giovana também produz conteúdo pra internet. E esse é o lugar onde ela começa a encontrar segurança. E aí ela ainda encontra uma pessoa muito especial, que é a Lisa, uma aluna nova que entra na escola. E as duas revolucionam muito a vida uma da outra, né? Então, é uma história que tem um pouquinho de coisas que aconteceram comigo, tem um pouquinho de coisas que aconteceram com as minhas seguidoras, eu fui me inspirando, né? Em histórias de amigas também, pra que o público tenha uma identificação mesmo. E daqui a pouquinho eu quero saber mais. Sobre o livro, sobre essa história, a gente vai falar também de algumas situações que a gente sempre está tendo acesso, né? A mídia sempre coloca pra gente, e a gente precisa realmente conversar. Um assunto precisa ser discutido sobre isso. Que bom que você está aqui com a gente, viu? Seja bem-vinda mais uma vez.